Técnicas culinárias amanteigadas Hoje a gente vai fazer uma deliciosa galinhada Essa receita eu fiz meio um frankenstein Entre a receita do Felipe Bronze e do Mohamed A galinhada surgiu pelos imigrantes portugueses Quando eles ficavam explorando os lugares Eles matavam uma galinha, era muito fácil de fazer Ela é disputada por três estados São Paulo, Minas Gerais e Goiás Goiás a gente não vai fazer porque vai piquir Nós estamos no meio da pandemia Vamos ver o que a gente precisa Para o tempero a gente vai usar uma cebola Um alho poró Salsinha, pode usar o fresco que você quiser Três alhos Meia xícara de azeite Se você achar muito caro o azeite, você pode usar óleo Uma colher de sopa de cominho Uma de açafrão ou cúrcuma Uma colher de chá de sal e uma folha de louro Eu estou usando quatro sobrecoxas de frango Que ela é mais gordurosinha Uma parte eu cortei e outra parte está com um ossinho Porque vai ser importante Para a minha galinhada eu vou usar um pimentão Uma cebola, milhinho, coentro para finalizar E uma xícara de arroz agulhinho Fazendo os temperos Então eu vou, como eu vou passar tudo no processador Eu vou tirar esse pedacinho Cortar meu alho poró Cortar minha cebola E pôr todos esses ingredientes no processador Para a gente fazer uma marinada bem legal E a gente vai marinar o nosso franguinho Que tá aqui Que tem ossinho e tem quadradinho Então vamos lá Bora E essa receita O Felipe Bronze falou Que quem deu foi uma amiga dele de Goiás Então a gente tá tentando Pelo menos respeitar Um pouquinho Então ó Bem E a gente vai usar No próprio galinhado Agora a gente vai deixar uma hora Ele pegar bastante sabor A cebola em cubos E o pimentão em cubos Para a gente Fazer a nossa galinhada Dê E o ferninho Tá bem Temperoso E já tem muito óleo Então a gente vai Fritar ele Lembrando que é uma receita De tropeiro Então É tipo Tudo que tem Aí a gente vai usar Todo esse ferninho também Então agora Sem mexer Fritar muito bem Esse ferninho Até dourar Muito bem Para a gente fazer Tipo um ensopado E finalizar com a roça Bem sustância Bem gostoso Numa panela só Ele já tá bem dourado Agora eu vou colocar o pimentão E vamos deixar esse pimentão Chegar a roça A gente vai fazer Meio ensopar Um pouquinho Vou colocar a minha cebola Vou colocar mais meia colher de chá de sal Vou colocar meu milho Um pouquinho Um pouquinho de coentro Que depois eu ainda vou formular E agora A gente vai Deixar esse Bem esse saborzinho Agora a gente vai colocar Mais ou menos Dois litros de água Fechar ele Com todos os sabores E vamos deixar ele 20 minutos Cozinhando Para pegar Todo o sabor A gente já fez um caldinho Agora é Seu único tempo De ver se o tempero tá bom Agora eu vou colocar Uma xícara de arroz e agoninha Misturar muito bem E ele vai ficar molhadinho Vou fechar a minha panela de novo Aumentar o fogo E contar 20 minutos Ainda tá com um pouquinho de água Vamos esperar ela secar Só mais um pouquinho E daí a gente já Empratar Achei 5 minutos Ele continua caudaloso Essa é a ideia Ele já secou um pouquinho Agora a gente vai montar o prato Olha que lindo Vamos ver se essa galinhada Tá boa mesmo Vamos lá Antes de você ver Como é que tá a galinhada Não se esqueça A gente tem um apoio E se qualquer valor Que você puder dar Para esse canal A gente agradece muito Para a gente continuar Comprando ingredientes Para continuar fazendo Essas receitas legais A gente tem no Instagram Da Dona Manteiga O site Com várias receitas E a gente pode fazer a aula via junto Vamos ver como é que tá Olha que bonito Até a próxima Tchau 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 Tchau